e aí seus pratinha de duas gravar um vídeo aqui para não refri os caras foram cara para falar oi e ae aso para a chine aqui E aí, Pratina. E aí, Pratina, Alísa. Pratina, Alísa. E aí, Simón? E aí, Simón? E aí? Olha o cara de rosinha aqui, olha. O cara tá de rosinha. Vira pra casa que tem gente, olha aí. Vem dentro dessa casa aí, olha. Aí já pegou ela. Vai, vai lá pra casa. O cara tá de rosinha. O Lucy. Ah, o Lucy não, não posso. É. É, ok. É, ok. É, é, cara. É, 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 cara. E é, isso. Ó, estravo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.